E ae pessoal, Juliano aqui, e vamos ao sorteio das 10 vagas para SC, podem ver que está todos nos comentários aqui. Então eu vou sortear agora, sorteado, então aqui todos os nomes, os nomes são Lima 007, Godilis, Lutais, Dearbob, BrassFox, Pedrinho15, Shader, Pedrinho, Max e Luca Andrade, então esses aqui são os 10 sorteados para participar dos testes do SC, que vai ocorrer no dia 28 do 9, a partir das 19 horas. E é isso, a partir das 19 horas pode me procurar ali no Legazos, que eu vou disponibilizar o outro cliente, para vocês poderem entrar e me ajudar nos testes. Então, o que vai ser feito vai ser assim, vamos jogar SC, coisas que estão faltando, ou algum bug, erros do minigame, vocês tem que me falar para eu poder corrigir, né, para ficar um minigame perfeito e bom para nós pôr no jogo quanto antes melhor. E é isso aí, foi o sorteio, tá aí, tem um pessoal aqui, ó, é só me procurar amanhã a partir das 19 horas do Legazos, E é isso aí, e qualquer coisa, se não, se não poder estar nesse horário, me avise que eu vou selecionar os próximos da lista, beleza? E é isso aí, e falou!